Agora eu tô bem, tô sem blusa e entrou uma coisa na minha boca É uma coisa cinza Então, eu farai isso rápido Eu tava vendo televisão e depois apareceu isso do nada Mas não para aí não, hein? Eu vou fazer o meu cabelo blindado Eu vou filmar, eu fazer um vídeo, eu fazendo cabelo blindado Para aí nunca, tá bom? Eu tô muito com medo Será? O que será é isso? É um bicho? É um animal? Será, mano? Tô muito com medo Aí, deixa o like muito, por favor Para tirar esse negócio É sério Tô muito medo Para falar E Eu tô muito medo Para falar Porque tem uma coisa no meu dente Então 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 eu tô muito medo Para falar Entendeu? Então 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 Eu vou Espera um pouquinho O que é? 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 Eu vou comer e coelta você Vamos ver o YouTube. Vamos ver.